Aqui é a gravação. Bom, mas quem é a professora Mariana? A professora Mariana é bióloga, ela é também especialista em perícia ambiental, ela tem mestrado em geografia e doutorado em ciências ambientais. Tem bastante experiência na área de planejamento ambiental, já atuou como técnica de órgãos públicos, por exemplo, a Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia, onde atuou frente às gerências de unidade de conservação e também de arborização urbana. Atualmente, ela é professora adjunta da URV, onde leciona para os cursos de engenharia ambiental, agronomia e biologia, principalmente. Está credenciada no programa de mestrado em direito do agronegócio e desenvolvimento também da mesma instituição. Além disso, integra o Conselho Municipal de Meio Ambiente da cidade de Rio Verde e já integrou câmaras técnicas e também conselhos municipais de outras instâncias. Atua principalmente na área de ecologia de paisagem, páticos ambientais, gestão ambiental, áreas protegidas e áreas degradadas. Bom, o título da palestra de hoje é Áreas Verdes Urbanas, que é uma das áreas de atuação da professora Mariana. Eu acho que esse é um tópico muito interessante, para que principalmente os alunos do PPG BIO possa ter uma noção de que existe ambientes verdes dentro dos grandes centros e principalmente que a gestão, o olhar técnico em relação a esses ambientes tem que ser um pouco diferenciado por conta de diversos motivos. Dentre esses, um dos motivos, a gente pode citar a sua importância ecológica e também os aspectos legais. Então, eu acredito que a aula de hoje, que a gente vai ter com a professora Mariana, vai ser bem elucidativa quanto a esses tópicos. Então, Mariana, muito obrigado mais uma vez. Vou passar a palavra para você, né? Faça bom uso e qualquer coisa é só chamar. Pessoal, então, bom dia. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu apanho um pouquinho aqui do Meet, porque eu uso geralmente o Zoom. Mas vamos lá, vai dar certo. Rapidinho. Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre áreas verdes urbanas. A questão do que se trata essas áreas verdes urbanas, né? Nós temos aí distintos conceitos na legislação, a forma de gestão dessas áreas, o que a gente espera delas, né? E assim, como as pesquisas devem ser direcionadas em relação a essas áreas que muitas vezes são esquecidas diante das pesquisas científicas, né? Bom, só para a gente começar a entender um pouquinho, quando a gente fala de área verde urbana, é algo diferente do que nós pretendemos em relação à unidade de conservação. Em algum momento, tá? As funções de áreas verdes de unidade de conservação, elas vão se encontrar, elas vão falar a mesma língua, mas em muitos momentos, a maior parte desses momentos, elas vão divergir aí. Então, só para a gente começar, assim, ilustrando a situação, quando eu falo de área verde urbana, eu tenho que esperar esse cenário aqui. Um ambiente com sistema viário, com iluminação pública, infraestrutura de maneira geral, né? Que vai englobar desde sistema viário, iluminação pública, sistema de abastecimento de água e de esgoto, que vai interferir nessas áreas verdes, tá? E demais equipamentos comunitários. Então, é esperado que eu tenha esse ambiente com biodiversidade, esse ambiente com serviços ecossistêmicos, mas também com essa interferência aí da infraestrutura urbana. Então, pessoal, assim, nós temos distintos conceitos de área verde urbana. Recentemente, eu fui orientar uma IC, uma iniciação científica, sobre o índice de área verde de Rio Verde. Então, a gente esbarra, assim, em distintos conceitos. Então, legislação é legislação. Acabei trazendo o conceito aqui da nossa lei de proteção da vegetação nativa, lei federal, né? Chamada aí de novo código florestal, mas é uma lei de proteção de vegetação nativa. E essa legislação, ela traz para nós o seguinte conceito para a área verde urbana. Ela é um espaço público, mas ou privado também. Um espaço verde com predomínio de vegetação preferencialmente nativa. Então, não necessariamente é só com vegetação nativa, tá? Pode estar em distintos estágios aí de recuperação. Então, previstos. Eu grifo sempre aqui algumas coisas que são importantes e que eu vou precisar falar com vocês, buscar lá na frente. Previstos no plano diretor, nas leis de zoneamento do solo urbano, porque alguns municípios não têm plano diretor, municípios muito pequenos, mas precisam ter pelo menos uma lei de zoneamento, definindo onde é a área urbana e onde é a área rural daquele município, tá? E que estão indisponíveis para construção. E aí entram as funções ambientais dessas áreas aí, de acordo com essa lei, que seria, além de serviços ambientais, recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção e melhoria paisagística e proteção dos bens e manifestações culturais. Então, qual é o conflito aqui, por exemplo, de área verde urbana com outras áreas protegidas que dentro do curso de biologia, dentro de um mestrado em biodiversidade, a gente está habituado, que são as unidades de conservação, né? Essa situação relacionada aqui à recreação e lazer, porque nem todas as unidades de conservação permitem isso. E mais adiante, a gente vai precisar falar um pouquinho sobre unidade de conservação para a gente entender melhor aqui algumas diferenças. Então, gente, quando eu falo de plano diretor ou de lei de zoneamento, tá? Para definir esses espaços verdes, eu peguei aqui como exemplo o município de Goiânia. Goiânia, por que eu vou usar Goiânia como exemplo? Poderia usar o município de Rio Verde. Mas em Goiânia, a gente vai encontrar um conflito muito grande na legislação entre unidade de conservação e área verde, porque em algum momento, a legislação de Goiânia começa a confundir as duas coisas, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente ainda não vai falar dessa confusão do plano diretor de Goiânia, mas só para mostrar para vocês. Aqui a gente tem delimitado, tá? A zona urbana de Goiânia. Dentro dessa zona urbana, tá? O próprio mapeamento já prevê essas áreas verdes. E aí, como que funciona essa situação de criação dessas áreas verdes? Principalmente as públicas, né? As privadas, geralmente, são áreas indisponíveis para construção, porque tem algum atributo ambiental relevante que indispõe a possibilidade, por exemplo, de desmatamento do remanescente de vegetação. Então, alguma área particular que detenha, por exemplo, algum valor paisagístico, cultural, ela acaba se enquadrando aí dentro desse quesito aqui que eu coloquei para vocês, que é a lei federal, a lei de proteção da vegetação nativa, enquadra, né? As áreas privadas. Agora, em relação às áreas públicas, como que elas se tornam áreas verdes urbanas? Primeira coisa, ela tem que estar aqui dentro do limite da zona urbana, previsto no plano diretor ou na lei de zoneamento, tá? Segundo passo, ela tem que estar presente em um loteamento. Então, como que acontece? O crescimento urbano, ele ocorre através de desmembramento, desmembramento de glebas, de áreas que antes eram rurais, e esses desmembramentos, aliás, desculpa, esses parcelamentos do solo, eles são feitos através de loteamentos, loteamentos, tá? Ou através de desmembramentos. Não vou entrar nesse nível de detalhe urbanístico, tá? Que é bem complicadinho aqui, acho que a gente iria só uns 20 minutos aí, só para vocês entenderem a diferença de loteamento e desmembramento. Mas, enfim, só para a gente entender que os novos espaços urbanos, eles precisam ser ocupados dessa forma, né? Através desse loteamento ou desse desmembramento, que vai possibilitar ter uma infraestrutura mínima, que a legislação municipal prevê, tá? E dentro desses novos quesitos aí, para poder ocupar essa área, além de infraestrutura, que seria sistema viário, energia, abastecimento de água, enfim, situações básicas aí para ocupar uma área, a legislação, ela também prevê, tá? Espaços livres, equipamentos comunitários. todo município vai ter sua lei municipal embasando nessa lei federal aqui de parcelamento do solo. Então, cada município, ele vai ter uma previsão, por exemplo, distinta de área verde de loteamento, mas todo loteamento tem que ter um percentual de área verde, tá? Ele tem que ter um percentual daquele loteamento que vai ser destinado à praça, à área pública para a escola, para a segurança pública, mas também para a área verde. Então, é nesse sentido aqui, tá? Que essas áreas são criadas, esses espaços livres de uso público, sendo proporcional aí a densidade prevista daquele loteamento ali daquela região. Então, só para a gente ilustrar mais uma vez, criando-se aqui um loteamento novo, a gente começa a observar que algumas áreas dos loteamentos urbanos, tá? Elas não são ocupadas. Por quê? Porque ou elas são equipamentos comunitários, como a gente consegue visualizar nessa imagem aqui, tá? Equipamento comunitário, pode ser uma área destinada à praça, pode ser uma área destinada à escola de ensino fundamental, uma escola de ensino médio, ou segurança pública, tá? E a gente sempre observa uma área verde, mesmo que parcialmente degradada e parcialmente preservada, essas áreas verdes estão ali, tá? Então, isso garante um certo equilíbrio, né, para esses ambientes urbanos aí, para que eles não fiquem isentos desses espaços verdes. E esses espaços verdes, eles precisam cumprir aqueles quesitos que a gente falou ali anteriormente, de acordo com a lei federal. O fato é que, infelizmente, o crescimento urbano de algumas cidades, ele é muito rápido, muito intenso, e o poder público, muitas vezes, ele não consegue assimilar, vamos voltar ali, aquelas funções todas, por exemplo, recriação. Nem sempre o poder público, ele consegue implantar uma infraestrutura mínima numa área verde de um loteamento destinada à recriação, destinado ao lazer, tá? Mas, de fato, já existindo aquela área verde naquele local, mesmo sem a infraestrutura de recriação e lazer, alguns serviços ambientais acabam ocorrendo aí. Então, é assim que surgem as áreas verdes aí urbanas, né? Bom, então, desde o ato de criação dessas áreas verdes, desse loteamento, desde que ele é registrado, né, na prefeitura, registrado em cartório, esses espaços verdes do loteador, ele passa a se tornar público, ele passa a se tornar uma área pública. Então, é assim que surgem as áreas verdes públicas. E mais, voltando aqui para a lei de proteção da vegetação nativa, ela traz algumas ferramentas aqui que possibilitam a ampliação dessas áreas verdes. Como que essas áreas verdes podem ser ampliadas? Por exemplo, um proprietário de uma área livre, né, uma área que ainda tem características rurais, mas que está dentro do limite da zona urbana, de acordo com aquele mapa que eu mostrei para vocês, uma lei de zoneamento, e que esse remanescente de vegetação, ele tem uma relevância ecológica muito grande para aquele município. Então, o poder público daquele município, ele tem aqui a prioridade na aquisição desse remanescente florestal. Só que, infelizmente, essa aquisição nem sempre acontece. É muito raro o poder público falar assim, olha, eu vou desapropriar essa área, eu vou adquirir essa área aqui para que o proprietário não faça outro tipo de uso dela. Isso é muito raro, mas está previsto em lei. Tem outra ferramenta que eu não trouxe aqui para vocês, que também está prevista na lei de parcelamento do solo, que é essa lei que cria esse percentual destinado a áreas verdes. Essa legislação também fala que o poder público pode fazer uma permuta, uma troca. Se algum proprietário de área com relevante interesse cultural, ecológico, ele tem lá essa área e para que ele não fique em prejuízo, o poder público pode fazer uma transferência do direito de construir. Ele adquire aquela área e dá uma outra área pública para aquele proprietário. Enfim, existem vários mecanismos que infelizmente não são utilizados como deveriam. Aqui outra possibilidade de ampliar essas áreas verdes, transformar as reservas legais em áreas verdes no âmbito das zonas de expansão urbana. Isso tem ocorrido quando a área vai ser parcelada, loteada. Então, numa fazenda que vai ser loteada, geralmente, a reserva legal, que é um percentual da propriedade rural, que tem que ser destinado lá para preservação, conservação de serviços ecossistêmicos, ela passa a ser essa área verde do loteamento. E a exigência das áreas verdes nos loteamentos e nos demais empreendimentos que acabam gerando desmembramento do solo, isso acontece, isso aqui, de fato, acontece, essa ferramenta, porque também é prevista na lei de parcelamento dos solos, e aplicação dos recursos oriundos de compensação ambiental em áreas verdes. Então, o que acontece? Isso aqui, cabe a gente explanar um pouquinho sobre isso, o que é compensação ambiental? É um dinheiro que vai entrar para um fundo municipal de meio ambiente ou um fundo estadual, caso aquele município não tenha a estrutura de órgãos ambientais, então vai ter um empreendimento que vai impactar significativamente aquele município e que vai gerar um impacto irreversível, não mitigável, então, para poder ter a autorização dessa atividade econômica que vai gerar esse impacto, é negociado uma compensação ambiental, um valor referente àquele dano que vai ocorrer naquele local, e esse dinheiro prioritariamente ele tem que ser investido, primeiro, em unidade de conservação, se não tiver unidade de conservação naquele território, a segunda prioridade são as áreas verdes, tá? Então, pessoal, só para a gente sair um pouquinho do aspecto legal, né, que já já vou precisar voltar para o aspecto legal, quais são os benefícios, né, os serviços ecológicos aí que essas áreas verdes acabam trazendo? Mais um exemplo aqui do ambiente urbano de Goiânia, olha só, a gente tem uma região que a gente chama de paliteiro, né, que é de crescimento vertical, ali próximo ao shopping Flamboiã, e aqui a gente tem o jardim botânico, o jardim botânico ele é uma área verde, ele não é uma unidade de conservação, tá? Embora o município de Goiânia considere assim, mas a gente vai falar já já que essa legislação ela é totalmente inconstitucional, então a gente tem aqui, olha só como isso ameniza aqui já numa imagem paisagisticamente, né, já tem uma uma melhoria estética, então não é só melhoria estética, estética já é algo que a gente consegue visualizar de cara que realmente acontece uma mudança na paisagem, mas diversas diversos serviços ecológicos acabam ocorrendo como melhoria do microclima, redução da poluição sonora e visual, né, que acaba ocorrendo, essas áreas elas acabam servindo como trampolins ecológicos para algumas espécies que transitam, né, entre o ambiente urbano e rural e entre áreas maiores aí, e também servem como corredores ecológicos, é claro, se ela tiver uma conectividade com outras áreas, então ela tem essa função importante, né, de permitir fluxo gênico, de manter a biodiversidade, tá, a educação ambiental que é algo de extrema relevância, trabalhar a educação ambiental nos centros urbanos e aí você ter uma educação ambiental diretamente num ambiente que possibilite você mostrar, né, os cenários aí relacionados à fauna e flora e também não só a isso, recursos hídricos, solos, né, conservação de solos, essas áreas elas acabam atuando na proteção do solo e dos recursos hídricos e aqui o primeiro fator que eu falei para vocês, harmonia paisagística. Então, isso aqui são alguns dentre os diversos serviços ecológicos que essas áreas acabam trazendo. Só que também, por outro lado, tá, uma área verde urbana, ela foi, por exemplo, digamos assim, discriminada por muito tempo, tá, os ambientes verdes urbanos foram áreas que até 15, 20 anos atrás as pessoas não queriam residir próximo. Então, desde que começou o marketing verde, né, a área verde e mais, desde que os municípios começaram a implantar a infraestrutura mínima nessas áreas verdes, permitindo lazer, né, mudando a cara dessas áreas verdes, o contrário começou a acontecer. Ao invés de descriminalizar essas áreas, de marginalizar a região próxima das áreas verdes, elas acabaram gerando uma valorização, inclusive, exagerada dos imóveis no entorno delas e promovendo uma especulação imobiliária. então, hoje, por exemplo, essa região aqui é o Bosque dos Buritis, tá, fica ali no setor oeste, entre o setor oeste e o centro de Goiânia, então, regiões extremamente valorizadas, mas somente a partir desse ponto em que elas começaram a ter segurança pública, elas começaram a ter infraestrutura, né, possibilitar o lazer, a acessibilidade das pessoas, tá, e aí começaram também a surgir alguns conflitos desde que essas infraestruturas começaram a ser estabelecidas nas áreas verdes, alguns conflitos começaram a ocorrer aí entre os serviços ecológicos e os fins urbanos das áreas verdes. Olha só, essa imagem aqui, a Orquestra Sinfônica de Goiânia, tá, fazendo um show, na verdade uma exposição aqui para a população alguns anos atrás, no Parque Vaca Brava, tá, então o Parque Vaca Brava é uma área verde urbana, é um parque público, e ele permite esse tipo de evento, então a gente começa a ter esses conflitos aí, bom, a área verde ela é importante, segundo a legislação, para proteger solo, biodiversidade, recursos hídricos, manter os serviços ecossistêmicos aí, ecológicos, mas também tem que garantir o lazer da população, e aqui começa a ocorrer um grande conflito, porque em muitos casos a capacidade de carga, ou seja, o quanto aquela área poderia receber de pessoas num dado momento, ela é excedida, e esse excesso traz uma série de conflitos, tá, tanto para o meio físico, quanto para o meio biótico, acho que isso aí já, a própria imagem já consegue mostrar isso para a gente, mas a gente pode citar, por exemplo, transtornos para a fauna, então, alguns animais são afugentados, e os que não conseguem afugentar, né, as populações, por exemplo, de primatas, que estão nesses locais, muitas vezes, ilhados, sem ter como sair, então, assim, conflitos começam a ocorrer, outras situações que acabam gerando esses conflitos entre os serviços ecológicos e os fins urbanos dessas áreas, né, intervenções estruturais, essas áreas, eu falei para vocês lá no início, quando eu mostrei a primeira imagem, antes de começar a trazer conceituação, toda vez que a gente falar em área verde urbana, a gente tem que estar preparado que ela vai estar em volta por um bairro, ela vai estar em volta ali por um setor, por sistema viário, por iluminação pública, pelo sistema de distribuição de energia elétrica, de abastecimento de água, e, infelizmente, essas infraestruturas, elas precisam passar muitas vezes por essas áreas, não tem como desviar, né, então, do ponto de vista econômico, né, financeiro, aí, essas obras podem se tornar inexequíveis, né, se elas fizerem um desvio de uma área verde, então, muitas vezes, tem movimentação de solo, abertura de valas para passagem, aí, de rede de esgoto, de rede de abastecimento de água, linhas de transmissão de energia, enfim, né, é a intervenção estrutural, de maneira geral, que está prevista para o ambiente urbano. Outra situação que a gente não pode esperar que essas áreas realmente tenham exatamente a mesma funcionalidade que uma unidade de conservação, são as intervenções constantes para garantir segurança pública. Gente, olha só, o professor Alessandro, aí, no início, ele falou, ah, professora Mariana atuou em órgãos ambientais, uma das maiores dificuldades era exatamente nesse momento de gerar, de ocorrer essas intervenções públicas, aí, para garantir a segurança pública. Por quê? Sempre tem membros da sociedade que vão denunciar o órgão no Ministério Público, ah, está cortando a árvore, na verdade, não está cortando a árvore, na verdade, muitas vezes, é necessário fazer uma poda nas árvores que estão ali em determinada região de um parque para garantir segurança pública, iluminação pública. Então, não é um espaço, muitas vezes, que eu vou garantir, por exemplo, 100% de conservação, de preservação. Infelizmente, árvores vão ter que ser retiradas, podas vão ter que ser realizadas, intervenções estruturais, como eu falei anteriormente, vão ocorrer. Então, em primeiro lugar, é a segurança pública nesses locais. Depois, vem os outros cenários, porque o ambiente urbano, ele tem que garantir a segurança pública. Quando eu falo de segurança pública, pessoal, eu estou falando tanto da integridade física das pessoas que estão transitando por essa área, ter o risco, por exemplo, de uma árvore, de um galho seco, de uma árvore cair, e já aconteceu isso algumas vezes, tá? Durante os quase seis anos, foram cinco anos e onze meses que eu fiquei na prefeitura de Goiânia, muitos acidentes aconteceram. De árvore cair em cima de carro, em vias públicas, por falta de manutenção, tá? De galho, de árvore cair dentro do parque, em cima de pessoas. Então, assim, esse é um dos cenários de segurança pública. O outro cenário é mais tenso ainda. O outro cenário de segurança pública é o cenário associado à marginalização dessas áreas. Então, essas áreas, elas precisam garantir uma iluminação noturna, elas precisam garantir o trânsito de uma guarda civil, tá? Ou de uma polícia militar. Então, elas precisam garantir a acessibilidade de quem está fazendo a segurança pública também, tá? Quando eu falo de segurança pública, é a integridade física e a segurança mesmo, né? Bom, outra situação de conflito, interferência na alimentação da fauna. Olha só, é muito comum a gente encontrar as pessoas alimentando, alimentando fauna aquática, alimentando fauna terrestre, e aí isso acaba gerando uma série de maus hábitos alimentares, doenças nesses animais, tá? E também levando esses animais a buscarem cada vez mais os alimentos humanos, os alimentos não naturais. E aí isso pode gerar uma série de transtornos, como a gente está vendo aqui, né? Um macaquinho com a mãozinha presa aqui numa latinha de refrigerante, tomando aqui uma bebida que muitas vezes pode ser, aliás, sempre é algo impróprio, mas pode ser até um produto de limpeza, né? No hábito de estar acostumado com suco, com refrigerante, ele pode tomar algo que pode trazer, assim, a morte imediata. Outras questões aqui, em relação, além da interferência na alimentação da fauna, introdução de espécies exóticas, olha só, aqui a gente tem uma espécie, a leucena, tá? A leucena nos parques de Goiânia foi um grande problema, porque a leucena, salvo engano, não me lembro mais com exatidão, mas acho que foi na década de 80 que ela foi trazida para o Brasil para ser utilizada como planta forrageira, alimentar gado, só que essa planta se alastrou de norte a sul, leste a oeste do Brasil, tá? Ela se alastrou e ela tem, ela é considerada, eu me lembro que eu fui no primeiro simpósio brasileiro sobre espécies exóticas invasoras e à época o que mais se discutiu foi sobre leucena e caramujo africano, as unidades de conservação, as áreas verdes urbanas e até mesmo o ambiente urbano em si começou a sofrer aí com essa questão da proliferação dessas espécies contaminantes biológicas aí, né? Então, você planta às vezes para conter uma erosão, a leucena, ela alastra e eu me lembro quando, assim que eu comecei a trabalhar no órgão ambiental, um dos primeiros programas que eu participei foi de contenção e erradicação de leucena que precisou e não foi 100% controlado em uma das áreas verdes urbanas, tá? Que na época foi um projeto piloto, Parque Ereão, teve que contar com a ajuda, apoio, né? Do corpo de bombeiros, escoteiros, porque é um processo de erradicar e depois você vir com contenção. Então, o bom que as crianças, os escoteiros, eles faziam essa retirada do banco de sementes ali, das novas plântulas, reduziu bastante, mas não foi controlado. Então, só um exemplo de leucena, mas grande parte das vezes as espécies exóticas, elas são muito contempladas num ambiente urbano como sinônimo de beleza, né? Você colocar uma espécie de palmeira ou às vezes uma planta arbórea que tem uma flor mais chamativa do ponto de vista paisagístico, às vezes, do que uma planta nativa, ou então você preferia florada em determinada época que não tem uma planta nativa florindo naquela época. Então, essas situações chamam, vão chamando espécies exóticas para as áreas verdes urbanas, o que acaba competindo aí com a biodiversidade nativa e o isolamento de populações quando essas áreas verdes, elas não formam corredores, né? Com outras áreas. Bom, gente, para a gente evoluir aqui um pouquinho, né? Como eu falei lá no início, a área verde urbana, ela tem diversos conflitos aí de conceitos mesmo, né? E assim, uma variável do conceito de área verde é o índice de área verde, não é exatamente a mesma coisa, né? Índice, índice de área verde é uma segunda situação, né? Aí, previsto para o ambiente urbano, que ele limita mais o objeto. Ele, o índice de área verde, a gente tem o critério no Brasil, que é seguido para o índice de área verde, é o critério da sociedade brasileira de arborização urbana, tá? e que seria uma área verde pública, tá? Um espaço livre, que minimamente, 70% dele seja área permeável, tá? Tem acesso público, cumpre funções ecológicas, estéticas e de lazer, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui como exemplo para nós, lá em Goiânia mais uma vez, mas se preocupem não, já já eu trago um exemplo aqui de Rio Verde, tá? Eu coloquei o Parque Flamboiano no ano de 2005, o Parque Flamboiano no ano de 2005, ele só era uma área verde, uma área verde urbana, ele não cumpriu os critérios do índice de área verde, por quê? Isso aqui era uma área antiga do Automóvel Clube, lá de Goiânia, eu participei desse processo da desapropriação, né? E por incrível que pareça, esse processo de desapropriação aqui do Parque Flamboiano lá em Goiânia, ele entra naquele cenário que é previsto atualmente, na época o Código Florestal não previa, né? O antigo, mas a nova lei de proteção de vegetação nativa prevê, né? Aquela situação da prioridade do poder público em adquirir essas áreas. Então o poder público adquiriu a área do Parque Flamboiano, não gastou quase nada de dinheiro público, porque, já já vocês vão entender, né? Lá em Goiânia as áreas verdes são consideradas unidades de conservação. Consequentemente, isso gerou uma zona de amortecimento, que consequentemente gerou uma compensação ambiental para todos os empreendimentos aqui no entorno, que queriam se estabelecer aqui no entorno. Então essa compensação ambiental do verdadeiro paliteiro, né? Que surgiu aqui em volta do Parque Flamboiano, ele possibilitou implantar essa infraestrutura aqui, ó, para trazer condições estéticas e de lazer para o parque e transformar ele em uma área que se enquadre no índice de área verde. Então, olha só, esse cenário aqui no ano de 2020. Observem, ah, vamos voltar aqui só para a gente observar. Observem aqui em volta do parque, né? Está bem, uma área bem desocupada, de repente, ano de 2020. Totalmente ocupado, né? Totalmente ocupado aqui por edifícios, né? Enormes crescimento vertical. Então, essa área, ela passou por uma transformação, ela possibilitou aí implantar uma infraestrutura nela e ela tem esse 70% de área permeável e ela é destinada ao lazer da população. Então, ela se enquadra no índice de área verde, tá? Bom, então, deixa eu só fazer uma breve discussão aqui que cabe muito bem. Goiânia vendeu durante muito tempo essa situação de cidade mais arborizada, de índice de área verde, nossa cidade que tem maior quantidade de área verde por habitante. Tem até o livro que ele não está aqui no momento. O livro de áreas verdes do Osmar Pires, Martins Jr., né? Ele tem o capítulo sobre áreas verdes, ele tem vários capítulos, o capítulo que fala sobre área verde, ele faz um cálculo de 100 metros quadrados por habitante. Então, lendo ali a metodologia, até a época, né, ficou a crítica, por quê? Simplesmente, o município, ele somou todas as áreas verdes públicas municipais, ou seja, todo loteamento de Goiânia tem área verde. Então, são áreas verdes destinadas a algum parque que a grande maioria não é implantado. Quando eu saí do órgão ambiental, tá, gente, foi em 2011, olha quanto tempo tem, né, 10 anos. Nesse momento, quando eu saí, Goiânia já tinha em torno de 236 áreas verdes de destinadas de bairros. E no momento, quando eu saí, 28 já eram implantadas como parques. Só que, quando foi calculado esse índice de área verde, os autores não seguiram esse critério aqui da ISBAL, de IAV, né, de ter 70% de área permeável, infraestrutura destinada a lazer, não, eles seguiram só o critério de área verde e somaram todas as áreas verdes do município, dessas mais de 230 aí, e dividiram pela população naquele momento. Então, não é um índice de área verde, tá, é área verde por habitante. e a maioria dessas áreas verdes em regiões periféricas, degradadas, algumas só na pastagem mesmo, outras com erosões enormes, e aí tudo isso foi inserido nessa área verde por habitante. Mas aí, quando a gente vai, acho que eu deveria ter colocado isso aqui primeiro, vou falar desse aqui, depois eu vou voltar no slide anterior. Quando a gente vai seguir o critério de índice de área verde, que é esse da ISBAL, algumas praças entram, as praças que tem menos de 30%, por exemplo, de área impermeável, elas entram, se ela tiver 70% de área impermeável, destinada a lazer e infraestrutura, beleza, ela entra no índice de área verde. Então, isso aqui foi o resultado do IC, da iniciação científica da minha aluna Emanuela, ela até terminou recentemente, né, e aqui ela fez o índice de áreas verdes de Rio Verde, então a gente teve em torno de 25 áreas só do município que atendem os critérios da ISBAL, porque ou não tem infraestrutura as áreas verdes destinadas ao lazer, ou as que tem infraestrutura tem mais de 30% de área impermeável, né, então não atende aquele critério de 70% de área livre ali, de área permeável. Então, fazendo essa análise, foi muito importante a participação de um analista da Secretaria de Meio Ambiente com a gente nesse trabalho, que ele é até um dos autores aqui, a gente chegou a um índice de área verde de 2,78 metros quadrados por habitante, é um índice muito baixo, porque a organização, a ONU, ela estabelece um índice mínimo de 12 metros quadrados, a ISBAL recomenda 15 metros quadrados por habitante, então a gente começa também os conflitos aí, né, a ONU estabelece uma medida, no Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, estabelece outra, e muitos municípios, como Curitiba, como Goiânia, eles têm esses índices elevados, mas a gente teve alguns municípios, na discussão do trabalho da Emanuela, que diversos municípios têm um índice inclusive menor do que o de Rio Verde, e uma curiosidade é que, quando a gente fez, eu não trouxe aqui para vocês, mas quando a gente fez uma análise estatística, o que contribuiu para esse índice de áreas verdes foram os parques, a gente tem três parques, e o restante, 22 áreas, são praças, que contribuem para esses critérios aqui de IAV, de Rio Verde, então, esses parques, ou eles foram implantados nos últimos quatro anos, cinco anos, ou eles foram recém-inaugurados, passaram por uma revitalização de infraestrutura, ou seja, há cinco anos atrás, o cenário era pior ainda, em relação ao índice de áreas verdes, só que, aí entra aquela discussão, aquela discussão sobre as funções ecológicas de área verde, quando eu pego aqui um trabalho de um, inclusive, um dos colaboradores aqui nosso, lá da Secretaria de Meio Ambiente, é o Fernando, o Fernando também foi meu aluno de graduação, o Fernando, o TCC dele, foi a espacialização das áreas urbanas aqui, que adentram as áreas de preservação permanente de Rio Verde, então, muita, assim, uma parcela considerável das APPs de Rio Verde, elas estão invadidas, e aí, quando ele traz aquilo que sobrou de vegetação dentro das APPs, resta com vegetação nativa, tá, em torno de 1 milhão 292 mil metros quadrados, só em relação à vegetação, às áreas verdes preservadas das APPs, eu fiz o cálculo aqui, para a população da época, do TCC dele, daria em torno de 5,95 metros quadrados de área verde por habitante, só de vegetação de APP, então, bem maior do que o IAV, aí, do trabalho da Emanuela, que seguiu aqueles critérios da Isbal, né, que tem a questão da infraestrutura associada. Então, de fato, o que difere aqui entre área verde e o índice de área verde na prática? Olha, as funções ecológicas das áreas verdes não são, de forma alguma inferiores. Vamos falar aqui, por exemplo, que as funções ecológicas das APPs que o Fernando estudou, sejam inferiores, por exemplo, do parque aqui Interlagos, de forma alguma, pelo contrário, dependendo da área de preservação permanente, eu consigo até sustentar mais serviços ecológicos do que a área do parque Interlagos, que tem intensa ocupação aí da população, então as funções ecológicas das áreas verdes não são inferiores às funções ecológicas das áreas que compõem o IAV. E o que difere é meramente essa estrutura urbanística destinada ao lazer que possibilite o acesso da população. Em muitos casos aqui, por exemplo, essa tal estrutura urbanística aí que vai possibilitar a área se enquadrar no IAV, ela pode até reduzir essas funções ecológicas. Como a gente viu ali, eu coloquei aqui por diversos motivos, como a gente viu lá no Parque Vaca Brava, a orquestra sinfônica, naquele momento de apresentação para a população. E não apenas isso, essas áreas quando elas permitem acessibilidade, juntamente com essa acessibilidade, elas acabam atraindo diversos eventos ali, socioculturais, para aquele parque. É justo? Claro que é justo, mas isso muitas vezes pode interferir aí em algumas funções ecológicas dessas áreas. Mas, por outro lado, aí entra esses conflitos. O índice de área verde, ele vem mostrar para nós o quanto o espaço permeável é importante. Ele mostra para a administração pública, como no caso aqui do da IC da Emanuela, né? Pode mostrar para o poder público, olha o poder público, olha a Prefeitura de Rio Verde. Se vocês investirem em mais praças, por exemplo, impermeabilizando menos as praças, tá? Vocês podem ampliar o índice de área verde de Rio Verde do município. Ou, se vocês levarem mais infraestrutura, olha aqui quantos espaços disponíveis o TCC do Fernando mostra para nós, se vocês levarem, por exemplo, uma infraestrutura para um desses locais, que permita acessibilidade, pelo menos numa parcela pequena de uma dessas áreas, a gente vai ampliar o índice de área verde aqui do município. Então, é isso, o IAV, ele chama essa atenção pelo espaço permeável exigido e para a necessidade de dar essa devida destinação às áreas verdes que são criadas no parcelamento do solo, porque elas estão aí, elas são criadas a cada loteamento novo, uma área verde é criada e muitas vezes ela é deixada lá por longos anos, por décadas, tá, e ficam ali subutilizadas. Então, aqui só para poder mostrar, né, que essa situação que eu coloquei aqui, que em muitos casos a estrutura urbanística pode acabar reduzindo, né, algumas funções ecológicas aí, por quê? Olha só, muito, essa excedente da capacidade de carga que a gente já mostrou em outro momento, e essa necessidade de deixar esse espaço de contemplação, e isso é necessário no ambiente urbano, tá, essa área ajardinada, essa área gramada, essa área de contemplação paisagística, só que essa área, pessoal, ela tem um limite, aí tem outra legislação que eu não trouxe aqui para vocês, né, que é a resolução Conama 369, ela fala que quando um parque urbano ele é implantado sobreposto a uma área de preservação permanente, que é o caso aqui do Parque Flamboyant, por exemplo, tem um limite de área que esteja somente ajardinada, por exemplo, a grama é um ajardinamento, ela não é vegetação nativa, tá, porque a prioridade ainda dessas áreas verdes urbanas deveria ser, né, na teoria, na legislação, a prioridade deveria ser manter aí alguns serviços ecológicos, harmonia paisagística, mas muitas vezes acaba sendo a prioridade o lazer, então, alguns municípios ainda não encontraram um equilíbrio entre essas duas coisas, e essa resolução Conama, ela estabelece como um limite máximo de ajardinamento, salvo engano, acho que 25%, agora deu um branco aqui na minha cabeça, mas é isso mesmo, 25%, 5% pode ser espaço impermeável, ou seja, a área da construção aqui, como a gente observa, a área da construção aqui da sede da administração, as áreas das pistas de caminhada, ciclovias, enfim, o estacionamento, isso não deveria exceder 5%, naquela parte da área verde urbana que esteja sobreposta à área de preservação permanente, e somente 25% poderia estar ajardinado, o resto tinha que ser com cobertura vegetal nativa, tá? Então, alguns conflitos aqui acabam surgindo entre área verde urbana e unidade de conservação, e aí eu vou colocar como exemplo, já já, o município de Goiânia novamente. Então, por que que eu vou chamar aqui o conceito de unidade de conservação? por conta dessa confusão que acaba acontecendo. Área verde urbana, a gente viu que ela é uma coisa, ela tem que ter a função ali de lazer, a função de acessibilidade da população, tá? E a unidade de conservação nem sempre prevê isso, visitação pública, né? Então, o que que é uma unidade de conservação? O que que tem a ver uma coisa com a outra, né? A unidade de conservação, ela é um espaço territorial que geralmente é definido em um instrumento legal, um decreto, porque ela tem que ser criada por ato de poder público, por um decreto, tá? Com o objetivo primordial de conservação da biodiversidade, mas não apenas isso, a gente tem algumas unidades de conservação que tem, inclusive, conservação de populações tradicionais, extrativistas, enfim, e que vai ter o regime especial de administração de acordo com a sua categoria aí de unidade de conservação. Então, meninos, acho que isso não é novidade, né, pra ninguém aqui, nós temos dois grandes grupos aí, o grupo de unidade de conservação de proteção integral, que não permite o uso direto dos recursos naturais, e o grupo de uso sustentável. Dentro da proteção integral, nós temos cinco categorias aí e de uso sustentável, sete. Só pra gente ir passando rapidamente, então, Parque Nacional, a gente já começa a observar, né, esteticamente, biologicamente falando, dá nem pra comparar, né, uma área de um Parque Nacional aqui, mesmo que fosse um Parque Municipal, com as áreas que eu vinha mostrando pra vocês até agora, áreas verdes urbanas. Então, Parque Nacional é uma categoria aí, geralmente, de áreas bem grandes, né, e que permitem visitação pública, de acordo com os critérios do plano de manejo, aqui, inclusive, hoje, na hora que eu vi ali o Marco Antônio e a Patrícia entrando, eu até lembrei aqui da nossa aula de campo, durante a graduação, que nós tivemos no Parque das Emas, que nós tivemos um imprevisto com o nosso veículo lá no parque, e eu fiquei imaginando num frio desse, que estava muito frio no dia, teve uma queda de temperatura, nós tivemos que atravessar o parque à noite, naquele caminhão, como que chama, gente, caminhão safári que tem lá no parque, todo mundo congelando, não estava prevista a queda de temperatura que teve, eu fiquei imaginando se fosse um dia como hoje, acho que a gente não ia sobreviver não, né, Marco, Patrícia? Então, só para a gente lembrar aqui que nós temos parques nacionais aqui no nosso território do estado de Goiás, bem representativos, né, como que eu mostrei o parque aqui da Chapada dos Veadeiros, aqui o Parque Nacional das Emas, nós temos ainda dentro do grupo de proteção integral estação ecológica, aqui eu tenho esse exemplo da estação ecológica lá de Nova Roma, eu participei do processo de criação dessa estação ecológica e do plano de manejo dela, então só para a gente mostrar, está aqui uma unidade de conservação que não permite nem visitação pública, salvo para casos especiais aqui de casos especiais relacionados a atividades educativas e de pesquisa, né, então é só para a gente começar a observar que existem grandes divergências entre unidades de conservação e área verde urbana, reserva biológica, nós temos um exemplo de reserva biológica lá na Serra Dourada, na cidade de Goiás, Refúgio de Vida Silvestre, que também é a unidade de proteção integral, Monumento Natural, nós temos um exemplo de Monumento Natural lá em Pirinópolis, Cidade de Pedra, então essas são as unidades de conservação de proteção integral e aqui nós temos dentro das unidades de uso sustentável, por exemplo, APA, área de proteção ambiental, as APAs, elas se enquadram bem em ambientes urbanos, elas podem englobar ambientes urbanos, mas, mas as APAs, de acordo aqui com a legislação, são áreas muito extensas e a função principal de uma APA é regular o processo de uso e ocupação do solo, geralmente as APAs são criadas até em volta de outras unidades de conservação desse primeiro grupo aí, que é de proteção integral, para poder regular o uso e ocupação do solo em volta dessas áreas. aqui, área de relevante interesse ecológico, aqui está um exemplo categórico de área de unidade de conservação que se enquadraria em ambiente urbano, porque a área, ela pode ser composta de terras públicas e privadas, tá, ela permite a visitação pública, geralmente ela está próximo a ambientes urbanos e ela tem o intuito principal de preservar áreas significativas do ponto de vista ecológico, do ponto de vista paisagístico, tá, aqui está uma das poucas unidades de conservação que se enquadraria bem com o ambiente urbano, mas, pois bem, nós vamos já já fazer um paralelo ali com o plano diretor de Goiânia, que considera todas as áreas verdes do município unidade de conservação, tá, ou de um grupo ou de outro. Aqui, floresta nacional, floresta nacional nem chega próximo aí, né, das prioridades de um ambiente urbano, o intuito principal aqui é o manejo florestal sustentável, essa aqui é a floresta de Silvânia, como exemplo, reserva extrativista, que também não chega nem perto dos objetivos de uma área verde urbana, a reserva extrativista é um dos exemplos que eu costumo falar que o objetivo dela é proteger a biodiversidade, mas também proteger populações tradicionais, os modos de vida das populações tradicionais, né, reserva de fauna também não tem nada a ver com o ambiente urbano, reserva de desenvolvimento sustentável, o cenário dela é bem similar ao da reserva extrativista, tá, e RPPN, RPPN, dependendo do cenário do ambiente urbano, Goiânia tem uma RPPN, tá, então dependendo do cenário, de um ambiente preservado, que possibilite ter uma área preservada considerável ali, e que tenha uma relevância paisagística, ecológica, cultural, pode-se ter sim uma RPPN em ambiente urbano, desculpa, deu uma engasgada aqui, então, essa reserva aqui, ela é em Serranópolis, né, reserva particular do patrimônio natural, tá, ela se enquadra melhor em ambiente rural, porque nos ambientes rurais que a gente tem esses cenários mais preservados, mas como eu falei, por exemplo, Goiânia tem uma área representativa, se alguém tiver interesse, salvo engano, RPPN do Perseu, o nome dela, então ela faz alguns trabalhos com escolas, né, uma área bem preservada, então, pessoal, só para a gente poder observar, só para a gente recapitular aqui, área verde urbana, ela é aquela área prevista lá no plano diretor, nas leis de zoneamento, que vão ser criadas geralmente no ato do parcelamento do solo urbano, com propósito de recriação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, enfim, são funções que não vão convergir totalmente para as funções das unidades de conservação, e aí, a gente veio mostrar o que o plano diretor de Goiânia fez, olha só, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que a gente acabou de comentar, ele é do ano de 2000, e foi regulamentado em 2002, por um decreto, enfim, é uma lei, uma legislação relativamente recente, e o plano diretor de Goiânia, ele é uma lei de 2007, embora, possivelmente, aí, digamos, nos próximos meses, talvez, seja publicado o plano diretor de Goiânia revisto, que eu acredito que esses impasses vão ser solucionados lá. Então, quando a gente vai moldar um objeto de trabalho, por exemplo, se alguém vai aqui, vai pesquisar ambiente urbano, áreas verdes urbanas, a gente também tem que saber quais são os mecanismos legais que limitam aquele meu objeto de pesquisa, por isso que eu trago aqui para vocês o exemplo do plano diretor de Goiânia, porque ele é bem confuso, e ele traz aqui uma contradição. Então, Goiânia tem um capítulo lá no seu plano diretor, que fala sobre as unidades de conservação do município, tá? E aí, ele traz lá as unidades de conservação de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Então, lá no artigo 104 do plano diretor, ele divide as unidades de conservação nesses dois grupos. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem a legenda. Eu falo que a contradição começa aqui no mapa, tá? E quando o plano diretor traz esse conceito aí de unidades de conservação, ele se remete a esse mapa, que está lá como anexo do plano diretor. Então, na legenda desse mapa, tem APA, Área de Proteção Ambiental, que de acordo com o SNUC, que é uma lei maior, superior, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, APA é unidade de conservação do grupo de uso sustentável. mas olha só, APA está aqui, Unidade de Uso Sustentável está com outra legenda, tá? Outra coisa, Unidade de Conservação está aqui, sendo que APA está lá, ó, com outra cor na legenda. APA não é Unidade de Conservação? Então, é bem confuso isso, Unidade de Conservação está aqui, de outra coloração de APA, que também é Unidade de Conservação. E outra coisa, Áreas Verdes, as áreas verdes estão de uma cor e as tais das unidades de conservação estão no mapa aqui de outra coloração, tá? Só que vocês vão ver já já, que eu vou mostrar para vocês, nas próximas cenas do capítulo do Plano Diretor, Goiânia considera todas as áreas verdes unidades de conservação, ou de proteção integral ou de uso sustentável. Então, possivelmente, é um erro, tá? É, que a equipe que talvez tenha dado suporte para essa legislação à época, tenha cometido, por ser uma lei recente na época, o Sistema Nacional, um plano diretor, primeiro, ele não se cria da noite para o dia. Para ele ter sido publicado em 2007, o pessoal, o grupo de trabalho, deve ter trabalhado nele, em cima dele, pelo menos uns dois anos. Então, nesses dois anos em que trabalharam, o SNUC era algo muito recente, tá? E aí, possivelmente, surgiram essas confusões aí, que está passando de hora de ser revisto. Só para vocês terem ideia aqui nesse mapa, Jardim Botânico aqui, ó, de Goiânia. O Jardim Botânico não é uma unidade de conservação, legislação de Jardim Botânico é uma coisa à parte, tá? Jardim Botânico tem categorias de acordo com a infraestrutura que ele tem, tá? Então, só para a gente ver que a legislação, às vezes, municipal, atropela a federal e aí acaba gerando determinados transtornos aí. Então, menino, só para eu tentar resumir essa parte aqui, tá? O plano diretor de Goiânia, ele considera aqui áreas de preservação permanente, que são aquelas áreas, Goiânia não tem, acho que, a PP de topo de morro, tem, tem o Morro do Serrinha, o Morro do Mendanha, acho que tem três, o Morro dos Macacos, são três morros, consideradas áreas de preservação permanente lá. Fora isso, as APPs do município são áreas de várzea, em torno de nascentes, córregos, lagoas, né, ribeirões e rios. Então, aqui, o plano diretor considera as APPs, tá? E as unidades de conservação, a mesma coisa, unidades de proteção integral, tá? E mais na frente, isso tá mais detalhado ainda. Então, olha só, no plano diretor, aqui as áreas de preservação, zonas de proteção ambiental, que era algo, é algo que nem existe mais lá, é a lei de zoneamento antiga que criava a zona de proteção ambiental, e unidades de conservação, com caráter de proteção total, são abordados como o mesmo grupo de área protegida, ou seja, unidades de conservação, de proteção total, tá? Tá escrito com todas as letras lá no plano diretor, tá? O que que é unidade de proteção total, e mais aqui adiante, define que as APPs são correspondentes às zonas de proteção ambiental, às unidades de conservação, com caráter de proteção total, e sítios ecológicos de relevante importância ambiental aí, né? Então, no entanto, o ato de criação, funções ecológicas, restrições de interferência humana, e principalmente a gestão dessas áreas, são distintas. Essa discussão eu coloquei aqui, né? Então, a gente viu que o ato de criação de área verde é loteamento, mas lá mais na frente, a gente vai ver que o ato de criação de uma unidade de conservação, ele envolve situações muito mais complexas do que se criar um loteamento, tá? Estudos técnicos, Então, aqui, mais uma vez, com todas as letras que aparecem no plano diretor de Goiânia, tá? Lá no artigo 106, estabelece que são consideradas unidades de conservação com caráter de proteção total, tá? Essas áreas aqui, parques naturais municipais, estações ecológicas, reservas biológicas, monumentos naturais, até aqui tudo bem, tá? Embora alguns loteamentos transformem suas áreas verdes em parques naturais municipais, aí já não fica tudo bem mais, tá? Quem sobrepõe a área verde com a unidade de conservação num espaço que vai ter muito mais interferência do que a lei federal permite. Além disso, bosques e matas definidos no projeto de parcelamento do solo urbano, que é aquilo que eu falei para vocês, tá? Além disso, florestas, matas e bosques e reservas legais localizadas no território municipal e refúgio de vida silvestre. Aqueles que não estão grifados é o que a lei federal prevê. Esses que estão grifados em amarelo é o que eu costumo falar que são as aberrações aí que acabam se tornando unidades de conservação quando vão ter muito mais interferências do que as unidades de conservação de proteção total permitem, né? Então, de novo, só para a gente recapitular aqui, lá naquela legenda, unidade de conservação está aqui, em verdinho, né? As áreas verdes, sendo que todas as outras áreas verdes que tem aqui em tom claro, que está aqui como área verde, tá? São essas áreas, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, definidas no parcelamento do solo urbano e o próprio plano diretor prevê comunidade de conservação com o caráter de proteção total. Então, já está com contradição aqui que o próprio mapa não sabe colocar o que ele falou, aí, o que a lei trouxe, aí, teoricamente, para nós, né? Então, de novo, uma discussão pessoal minha aqui. A gente começa a perceber que tem uma categoria de unidade de proteção integral muito complexa. Goiânia atropelou demais esse cenário de unidade, ao criar essas categorias de unidade de proteção integral que não estão previstas no Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E é claro que se ela criou, a lei municipal criou essas categorias, ela teria que dar conta de gerir essas áreas, de implantar o que a lei federal prevê para essas áreas na forma como a lei federal prevê para essas áreas. E é claro que isso não existe. Como eu falei para vocês, em 2011, eu saí da prefeitura, das mais de 230 áreas destinadas a parques no município, áreas verdes, né? Em torno aí de quase 30 estavam implantadas, mas não implantadas com as restrições que a lei federal prevê para a unidade de proteção integral. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Principalmente quem for, quem já é gestor, né? público ou quem vai se tornar gestor público, a gente tem que chamar muita atenção, porque a equipe técnica, gente, ela é fundamental na hora de uma legislação dessa sair do papel e ser aprovada. Então, assim, imagina que situação, né? A equipe técnica que está por trás da aprovação desse plano diretor da forma como ele está. Erros muito grosseiros, tá? Mais uma discussão aqui. Então, entre essa vasta e complexa rede de categorias aqui de proteção integral estão essas áreas definidas no parcelamento do solo, que na verdade nada mais são do que áreas verdes, tá? Elas são áreas verdes, elas não são unidades de conservação. Um exemplo aqui a gente tem, por exemplo, o Parque Macambira-Nicuns, o município de Goiânia há anos vem trabalhando nesse projeto, né? Há anos, para poder implantar um parque linear aí por etapas. Só que esse parque linear ele é um parque municipal muito extenso, com muitos quilômetros, eu não me lembro de cabeça agora, tá? E mesmo que ele seja um parque que tem toda uma equipe por trás, ele tem muita verba inserida na destinação desse parque, ele não vai conseguir ter todas as restrições de que uma unidade de conservação de proteção integral teria. Ele é cortado por diversas avenidas, não que uma unidade de conservação não possa ser cortada por uma estrada, por um sistema viário, mas ele tem intervenção urbanística demais para ser considerada uma unidade de conservação de proteção integral, né? Essas intervenções não conseguem sustentar aí as funções ecológicas, as funções legais das unidades de proteção integral. Menino, só para a gente finalizar essa parte do plano diretor aqui de Goiânia, não satisfeito com as unidades de proteção integral, né? Ser praticamente todas as áreas verdes aí dos parcelamentos do solo, o município estabeleceu lá no artigo 108 as unidades de uso sustentável, que são as APAs, que a gente viu lá que naquele próprio mapa eles não consideram a APA como unidade de conservação, né? As RPPNs, faixas de transição situadas pelas zonas de amortecimento das unidades de proteção integral. aí lascou, porque aí o município inteiro ia ser unidade de conservação, o que não é unidade de proteção integral ia ser unidade de uso sustentável, porque estaria numa zona de amortecimento de alguma área verde, né? E as demais áreas verdes do município, representadas por praças, espaços abertos, parques infantis e esportivos, urbanos, temáticos, jardins públicos, até rótulos do sistema viário, aquelas rótulas rotatórias permeáveis, né? Gramadas e plantas da arborização urbana aí. Então, por que a gente não pode considerar como unidade de conservação todas as áreas verdes urbanas criadas no parcelamento do solo, né? Primeiro, as unidades de conservação elas são criadas pelo ato do poder público, por um decreto, conforme eu falei pra vocês. A unidade de conservação tem um decreto específico pra ela, falando os limites, falando se ela tem que ser desapropriada ou não, se ela é de domínio público, se ela não é. E por trás desse decreto de criação, tá? Tem estudos técnicos muito aprofundados, consulta pública que vai permitir identificar a localização, a dimensão e os limites adequados dessa unidade, tá? Conforme eu falei, eu mostrei aquela estação ecológica, eu acho que ela para... Aqui, de novo. A estação ecológica é de Nova Roma. Isso aqui foi um estudo extremamente complexo, tá? A gente começou a trabalhar nessa área aqui, acho que foi onde os estudos técnicos, eles ficaram aí entre os anos de 2009, 2010, e bem recentemente a estação ecológica realmente foi criada. Então, foi assim, um período de mais de cinco anos pra criação, houve participação pública, embora pra estação ecológica não seja obrigatório, mas houve participação pública, aqui a audiência pública, a população tradicional, residente no entorno dessa estação ecológica, participou ativamente desse processo de criação, não é tão simples assim criar uma unidade de conservação, né? Como é simples criar uma área verde urbana. Então, apenas aqui na criação de estação ecológica, conforme eu falei, mas também reserva biológica, não é obrigatório a consulta pública pra expor os estudos técnicos, tá? E mais, a zona de amortecimento, essas unidades de conservação, elas vão ter uma zona de amortecimento que até que se tenha um plano de manejo é um raio de 10 quilômetros, que vai trazer uma série de restrições de uso e ocupação do solo ali, tá? Com exceção pra área de proteção ambiental e reserva particular do patrimônio natural. E quando conveniente, as unidades de conservação, elas têm que possuir corredores ecológicos aí nas zonas de amortecimento, quando no ambiente urbano, tá? Muitas vezes, eu vou ter, ao invés de um corredor ecológico numa área de preservação permanente, por exemplo, uma Lameda Barrinha, como aqui em Rio Verde, né? Uma Avenida Paulo Roberto Cunha, lá em Goiânia, por exemplo, uma Marginal Cascavel, uma Marginal Botafogo, ou seja, uma área de sistema viário, né? no local de, um dos poucos locais que permitiria um corredor ecológico. Então, só pra ilustrar, zona de amortecimento aqui, ó, a estação ecológica tá aqui pontilhada, e essa área maior em volta aqui é a delimitação da zona de amortecimento, que demandou muito trabalho, muito esforço pra poder defini-la, né? Então, a área com uma série de restrições aí. Meninos, já quase encerrando aqui, as unidades de conservação, tá? Elas devem dispor também de um plano de manejo, que eu comentei com vocês. E esse plano de manejo, ele tem um prazo de até cinco anos pra ser elaborado. Imagine que pra cada área verde de loteamento, todas as áreas verdes de loteamento, o poder público fosse dispor de um plano de manejo. Então, lá em Goiânia, como Goiânia teve esse processo de atropelar, de talvez não interpretar tão bem o SNUC, né? Por talvez estar tão próximo da publicação do SNUC e o plano diretor do município também ter sido elaborado numa data próxima, aí Goiânia teve que elaborar os planos de manejo. Conseguiu elaborar de todos os parques, as áreas verdes? Não, tá? Mas, pelo menos, uns sete, oito parques passaram por esse processo de elaboração de plano de manejo, que é totalmente diferente de um plano de manejo de área rural, tá? De unidade de conservação extensa de área rural. E esse plano de manejo, ele vai trazer um zoneamento dos setores dessa unidade de conservação, o que que pode, em qual lugar, e qual é o limite do que pode nesses lugares em que posso fazer alguma coisa, né? Tem unidade de conservação que não permite muita coisa, além de pesquisa científica e conservação da biodiversidade. Bom, outra situação, na elaboração e atualização e implementação do plano de manejo de algumas áreas, tá? Tem que ser assegurada a participação de população residente, naquelas que permitem a residir alguma população aí. E o plano, conforme eu falei para vocês, tem que ser elaborado em até cinco anos da data de criação. Então, é um tiro no pé. o poder público transformar todas as áreas verdes em unidade de conservação, porque ele não vai conseguir elaborar esses planos de manejo em até cinco anos. Aqui, só um exemplo para ilustrar plano de manejo, outra unidade de conservação que eu participei do processo de criação, é uma APA, inicialmente, isso aqui era um parque, tá? Foi criado por decreto como um parque municipal, Serra das Areias, lá no município de Aparecida de Goiânia, só que a área limitada para esse parque, ela tem aqui ambiente urbano, ela conflita com a zona urbana, zona de expansão urbana de Aparecida de Goiânia. Aqui a gente tem bairros, tá? Nessa região aqui. Aqui também temos bairros. E aí, esse processo, quando a gente foi realizar os estudos dessa unidade de conservação, essa zona que está em verde escuro e verde claro, ela tem muita vegetação nativa, muitas áreas com atrativos naturais, mas aí esbarra naquele cenário que eu falei para vocês, né? Da proximidade, da segurança pública. Esse aqui foi um dos locais que eu mais tive medo de trabalhar na minha vida, né? Talvez aí a Patrícia e o Marco lembrem de alguma coisa que eu tenha comentado sobre esse local. A Serra das Areias, a gente vê os carros ser fechados na nossa frente para acerto de contas e ter que fugir, de carro desmanchado. A gente só não achou corpo lá, porque também acho que a gente fez questão de não buscar, porque é uma área de desova, infelizmente, é um local incrível do ponto de vista de biodiversidade, é um cerrado de altitude, tem atrativos, tem cachoeiras, tem locais lindíssimos, belíssimos, tem muita biodiversidade nesse local, tá? Foi uma equipe, o pessoal que trabalhou nesse plano de manejo, eu fui coordenadora do meio biótico, à época, todo mundo era no mínimo mestrando, a equipe que trabalhou nesse plano de manejo, tínhamos doutores, doutorandos, professores de instituições de ensino superior, foi um trabalho muito bacana, muito bonito, que ao final, quando a gente sobrepôs meio físico, biótico e socioeconômico, a gente chegou à conclusão de que, inclusive isso é interessante para vocês saberem, o plano de manejo, pode mudar a categoria da unidade de conservação. Nós entendemos que não caberia aqui um parque municipal, primeiro, pelo conflito já existente, não teria como desapropriar os bairros existentes dentro da unidade de conservação, tá? E aí o estudo convergiu para uma APA, uma área de proteção ambiental, em que o zoneamento, sim, é que definiu que as áreas mais preservadas são intocáveis. Então, essa área aqui, a zona de preservação, ela é intocável, ela não pode ter assim, intocável do ponto de vista de alteração, ela pode ter atividades turísticas, de lazer, mas ela não pode nem, não ter nenhum tipo de alteração estrutural aqui, alteração paisagística, ecológica, tá? E aí mudamos a categoria de parque para área de proteção ambiental. E aí mais, imagina se isso fosse um parque, tá? A gente ia ter que criar a zona de amortecimento, a zona de amortecimento ia ser sobre todo município de Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, Goiânia, tá? Então, assim, infelizmente, quando a gente pega as categorias de unidades de conservação e converge para o ambiente urbano, nem todas as categorias, tá? Vão ser, vão ser possibilitadas ali próximo ao ambiente urbano, ou dentro do ambiente urbano, né? Então, como a gente tem esse exemplo aí da APA. Bom, finalizando aqui, as unidades de conservação, elas podem ser geridas por organizações da sociedade civil de interesse público, ou pelo próprio poder público, tá? Então, isso aumentaria esse fato que o Sistema Nacional de Unidade de Conservação traz para nós, isso traria ainda mais dificuldade para o poder público. Imagina lá o caso de Goiânia, se aquela época tinha em torno de 230 áreas verdes, com a quantidade de loteamentos novos, hoje a gente tem 300 facilmente, no mínimo, né? Imagina o poder público gerir essas 300 áreas aí destinadas a espaços verdes e que, de acordo com o plano diretor de lá, são unidades de conservação de proteção integral, né? Outra situação que diverge completamente entre áreas verdes e unidades de conservação, tá? O SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele proíbe a introdução de espécies não autóctones, tá? Nas unidades de conservação, na maior parte delas, com exceção das áreas de proteção ambiental, florestas nacionais, reservas extrativistas, desculpa, e reservas de desenvolvimento sustentável. Então, as demais categorias, tá? Elas não permitiriam ter a quantidade de espécies exóticas que nós temos dentro delas, que são aquelas espécies utilizadas no ajardinamento, nas áreas de lazer que eu mostrei pra vocês ali, tá? É, bom, e a outra situação que também diverge, até que seja elaborado o plano de manejo das unidades de conservação, tá? As intervenções que podem ocorrer nas unidades de conservação são muito limitadas, limitadas a intervenções que vão garantir, por exemplo, a integridade dos recursos daquela unidade de conservação. Então, não poderia ter outros tipos de infraestrutura destinadas ao lazer como as áreas verdes têm, sem plano de manejo, tá? Seria ótimo se as áreas verdes estivessem plano de manejo, pelo fato de que estipularia, por exemplo, uma capacidade de carga pra determinados locais das áreas verdes. a gente tem aqui, por exemplo, a iniciação científica lá da minha aluna que eu mostrei pra vocês os resultados. Dentre as discussões do trabalho da Emanuela, a gente consegue visualizar que como são tão poucas áreas, essas áreas não são bem distribuídas no município. Então, isso acaba gerando uma sobrecarga das poucas áreas verdes que nós temos. E essa sobrecarga, ela tá relacionada também a determinados horários do dia, e a determinados locais que tenham iluminação pública, que permitam um maior acesso da pessoa dentro daquela área verde. Então, seria ótimo que se a área verde tivesse esse plano de manejo aqui, mas não é o caso. Se a área verde fosse uma unidade de conservação como o Plano Diretor de Goiânia prevê, eu não poderia ter essa infraestrutura sem ter a elaboração desse plano de manejo, estipulando a capacidade de carga, por exemplo, de determinados locais, o limite de visitação pública, locais que não podem ter acesso, por exemplo, lá em Goiânia, o Bosque dos Buritis tem esse plano de manejo, que inclusive eu vejo como sendo um dos poucos locais onde realmente é efetivo o plano de manejo, tá? Em que os locais de acesso restrito, de conservação de biodiversidade, eles são isolados da população, tem medidas de que a população não tem acesso a esses locais, garantindo ali as fragilidades que aquele ambiente tem do ponto de vista ambiental, tá? Outra situação, né, que inviabilizaria uma unidade de conservação ser uma área verde, o plano de manejo geralmente é elaborado pelo órgão gestor ou pelo proprietário da unidade quando for o caso, tá? Meninos, para a gente fechar, né, esse pacote aqui, tá? Por que que nós falamos aqui de áreas verdes? Porque, aqui a gente está numa disciplina de um programa de pós-graduação em biodiversidade e muitas vezes vocês vão selecionar aí um objeto de estudo, uma área verde ou várias áreas verdes, porque estudar a biodiversidade, ou a gente vai estudar onde ela está conservada, ou a gente vai estudar onde ela está ameaçada, geralmente a tendência é essa. E muitas vezes a gente esquece do ambiente urbano, o ambiente urbano está aí para a gente ver que é possível estudar a biodiversidade, é possível estudar relações ecológicas ou conflitos, né, entre essas relações ecológicas ocasionadas pelo que a infraestrutura traz para o ambiente urbano. A gente não pode querer que uma área verde urbana, ela seja tão íntegra quanto uma unidade de conservação, mas ela cumpre muitos papéis importantes, como a gente viu. Então, ela acaba sendo muitas vezes estudadas por alguns grupos aí, já tem alguns grupos que acabam sempre estudando essas áreas verdes, e fica aí para vocês a deixa, né, de estudar esses ambientes. Mas quando a gente for estudar essa área verde, eu preciso analisar o meu objetivo da minha pesquisa antes de limitar o meu objeto, tá? Porque como a gente viu, existem conflitos, então eu tenho duas opções viáveis aí, ou utilizar o critério da legislação federal, quando? Quando o foco da minha pesquisa é por relações ecológicas e serviços ecossistêmicos das áreas verdes. Por quê? Porque a legislação federal, tá, a lei de proteção da vegetação nativa, também chamada, né, erroneamente, de novo, Código Florestal, ela não limita tanto o meu objeto, ela traz tanto áreas verdes quanto áreas públicas, desde que sejam áreas indisponíveis para construção, tá, como áreas verdes aí, urbanas. Enquanto, nós temos a outra possibilidade de utilizar o critério da ESBAL, da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, tá, se o meu foco for urbanização, lazer e qualidade de vida para a população urbana. Então, também posso estudar as áreas verdes com interferências dos critérios de urbanização, aí, é claro, eu vou ter que limitar o meu objeto aos critérios da ESBAL, eu vou ter que selecionar áreas que tenham minimamente 70% de área permeável, que tenham uma infraestrutura, e aí, isso eu acabo excluindo uma gama de áreas aí do ambiente urbano do meu objeto de pesquisa. Então, é importante ter essa delimitação adequada do objeto quando eu for selecionar um ambiente urbano para eu poder estudar, né, para eu poder testar as minhas hipóteses. Que tipo de ambiente eu vou estudar? Áreas verdes ou áreas que compõem o índice de área verde? Meninos, é nesse sentido aí. Eu acho que eu encerrei, né, eu falo um pouquinho demais, mas acho que nós temos um tempinho aí para perguntas, né, professor Alessandro? Oi, Mariana, eu não pude não rica sua última fala, né, que você falou que eu falo um pouquinho demais, eu sou suspeito, mas tudo bem. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua fala, eu acho que você falou coisas bem legais e coisas muito importantes que força a gente a sair da zona de conforto, né, principalmente para quem está saindo da graduação, está entrando na academia para intensificar a formação, os estudos, ou mesmo aqueles que se inseriram no mercado de trabalho, seja na iniciativa privada, uma consultoria, por exemplo, ou que atua, né, nos quadros técnicos de órgãos ambientais em diferentes níveis. Então, assim, eu acho que o que você falou, Mariana, é importante porque o olhar que a gente precisa ter em relação às áreas verdes urbanas é diferente, né, daquelas unidades de conservação tradicionais que a gente sabe que, igual você falou, que compõem lá os grupos, né, de proteção integral, de uso sustentável e do SNUC que estão em zonas rurais. Então, não dá para a gente tratar as duas coisas, os dois cenários, né, da mesma forma. Então, eu acho que você falou coisas muito legais e que nos forçam a sair da nossa zona de conforto, né. E eu aproveito a sua fala final só para fazer alguns, não seria, né, alguns avisos de modo geral. Por exemplo, se vocês estão interessados em estudar áreas verdes urbanas, é interessante que vocês contactem, né, os órgãos que são responsáveis por essas áreas. não é simplesmente falar assim, não, eu vou ali no parque estudar passarinho, eu vou ali no parque amostrar os anfíbios, vou instalar um pitiful, não, não é assim. Por vários motivos, conforme a Mariana disse, existem questões relacionadas à segurança pública, né, existem questões legais de você ir num lugar desse, e às vezes você está cavando um buraco, por mais que você tenha lá uma boa intenção, né, de instalar um pitiful, fazer uma pesquisa, de repente você pode se enquadrar como uma pessoa que está depredando, né, um espaço público, então vocês precisam pedir autorizações, e aí como são áreas que estão sob a responsabilidade do município, essas, os protocolos, os mecanismos, né, para conseguir essas autorizações, é específico de cada município, eu acredito que não deve ter um sistema informatizado ainda para a maioria desses municípios, é bem provável que é no papel, e lá, protocolar, enfim, mas é só frisando que é necessário ter essa autorização, eu já tive uma experiência, né, em coletar em locais em Goiânia, no Jardim Botânico, por exemplo, que como nós tínhamos a autorização, o órgão ambiental disponibilizava uma equipe da guarda municipal para nos acompanhar durante a noite, então, assim, justamente pensando nessa questão de conflito que a Mariana falou, porque imagina, a gente está lá no Jardim Botânico 10 horas da noite, como até... Vou fechar minha câmera só um minutinho, mas eu estou aqui ouvindo, tá, rapidinho. Imagina, a gente está lá no Jardim Botânico coletando à noite e de repente isso poderia representar algum risco, então é só para vocês estarem atentos quanto a isso. Aproveito também a fala da professora Mariana, né, Existe hoje na literatura uma tendência em pesquisas voltadas para as áreas urbanas, né, então, por exemplo, pesquisas em vários níveis e com vários grupos taxonômicos, né, então, por exemplo, será que a diversidade genética de determinados grupos, por exemplo, anfíbios, é menor nos parques urbanos, o tamanho dos bichos é menor nos parques urbanos do que nas áreas naturais, justamente por serem locais que estão isolados há bastante tempo, então, essas coisas todas são questões que podem ser investigadas, o que eu estou querendo dizer é que esses ambientes possibilitam várias perguntas que podem ser respondidas utilizando as áreas verdes e que, na minha opinião e também na opinião da Mariana, pelo que vocês puderam ver, são ambientes negligenciados do ponto de vista de pesquisa, há muitas lacunas que ainda precisam ser superadas, então, eu fiz aqui essa fala, eu tenho algumas perguntas para depois, até para dar um tempo para a Mariana dar uma descansada na voz, tomar uma água, etc, mas eu abro aqui para que vocês possam fazer considerações, para que vocês possam fazer perguntas sobre o tópico que foi apresentado hoje. Ah, desculpa também, Mariana, a professora Maria André, ela pediu para avisar que ela não pôde participar da palestra em virtude de outra atividade, a Maria André, que é coordenadora do programa, ela sempre, assim que pode, quando pode, ela se faz presente aqui, então ela pediu para agradecer a sua disponibilidade em nome da coordenação e também deixou um abraço, então antes que eu esqueça eu já dei aqui o recado. Acho que tem uma pergunta no chat aqui, rapidinho. Bom, o Marco pergunta, o Marco Antônio, tem uma muita curiosidade de estudar morcegos no viés epidemiológico em áreas verdes urbanas, não é bem uma pergunta, é uma consideração, você tem alguma coisa a dizer, Mariana, em relação ao que o Marco considerou aqui? Questões epidemiológicas em áreas verdes urbanas, considerando os morcegos. Então, na verdade, foi ótima colocação do Marco pelo seguinte, é até uma coisa que eu gostaria de falar, e assim, eu sempre gostaria de falar alguma coisa, só que eu nunca lembro de falar tudo, então, essa situação, gente, é muito importante, o poder público, ele depende demais da academia, ele depende muito dos programas de pós-graduação, da própria graduação em si, e das iniciativas de pesquisa da graduação e da pós-graduação, pelo seguinte fato, os órgãos públicos municipais, eles não têm a mesma divisão que o órgão público federal em ICMBio e IBAMA, tá? Então, a gente tem no poder público federal, o ICMBio, ele tem condições de trabalhar com conservação, com pesquisa, enquanto os órgãos municipais, eles não têm essa divisão, as passas de meio ambiente municipal, são secretarias, muitas vezes, que estão estruturando, tá? Algumas são muito recentes, e assim, não tem a mínima condição de um analista ambiental falar assim, olha, eu vou deixar os meus processos de licenciamento ambiental aqui de lado, e eu vou estudar questões epidemiológicas ou questões relacionadas à capacidade de carga de uma unidade de conservação, ou questões relacionadas à qualidade da água da unidade de conservação, então, assim, a gente tem conversado muito isso no Conselho Municipal de Meio Ambiente, sabe? E a secretaria, ela precisa muito dessas iniciativas, dos programas de pesquisa, das instituições parceiras, então, é sempre muito bem-vindo, porque a gente não tem praticamente nenhuma informação, como a gente viu, por exemplo, aqui no município de Rio Verde, esse viés de valorizar as áreas verdes urbanas, está começando agora, recente, tá? Se nem a implantação delas existia, quem dirá os estudos, tá? Os estudos que dão a base técnica para o manejo dessas áreas. Então, assim, fica assim um pouquinho de propaganda aqui na minha fala, também, é importante estudar essas áreas verdes urbanas, e o poder público, ele precisa desses estudos, ele precisa muito desses estudos. Bom, enquanto as pessoas ainda estão tímidas, Mariana, e levantam as mãos para fazer pergunta, tenho uma pergunta aqui para você. Bom, as áreas verdes, os parques, né, na cidade, eles são criados através de decretos, provavelmente do prefeito, não é? Sim, na verdade, a área verde, ela é criada através do decreto de parcelamento do solo. Quando, por exemplo, o solar dos Ataídes 1, ali, ele foi criado, a área verde dele já é criada automaticamente. Então, ele é criado no ato de parcelamento do solo, tem um decreto de criação, e tem, mas é do loteamento, não é da área verde. A área verde faz parte do loteamento, e todas as áreas públicas, equipamentos comunitários, praças, enfim, elas passam a ser de domínio público, e aí isso também é registrado em cartório. Sim, é porque, eu quero fazer só uma comparação com as outras unidades de conservação que eu estou chamando como tradicional. Por exemplo, uma unidade de conservação federal, ela é criada através de um decreto presidencial, mas ela só vai deixar de ser unidade através de uma lei que foi votada e aprovada pelo Congresso. Ou seja, o governo cria através de decreto, mas ele não pode extinguir uma área através de um decreto. Isso necessita de votação, lá na Câmara dos Deputados, no Senado, de uma lei. Isso funciona da mesma forma para essas áreas verdes urbanas, por exemplo, uma área que foi criada através de um decreto, ela pode ser extinta através de outro decreto, ou os vereadores precisam aprovar sua extinção, se for o caso? Precisam aprovar, mas geralmente essas áreas verdes elas não são extintas, por quê? Quando o loteador ele vai fazer o parcelamento solo, ele deixa uma quantidade muito grande de, a gente não tem noção, mas quando a gente passa assim, por um bairro recém implantado, vamos colocar em um bairro de cinco anos, eu usava muito nas minhas aulas de gestão do uso do solo urbano, o exemplo lá do Gameleira, o Gameleira lá na Avenida Adão Mota, a gente passava ali, tinha uma área extensa, vaga, né? Aí a gente pensa, nossa, será que não vão construir aqui? Por quê? Porque aquilo é uma área pública, é um equipamento comunitário, então, além da área verde, tá? A área verde ela tem geralmente um percentual, tem municípios que destinam 6%, outros 7%, outros 8% da área do loteamento para a área verde. E além disso, desse percentual de área verde, tem outros equipamentos comunitários que também podem enquadrar como índice de área verde, como lá no estudo da Emanuela, por quê? A praça, a praça quando ela é implantada respeitando um percentual lá de área permeável, ela pode se enquadrar em área verde também, em índice de área verde. Então, além de área destinada à área verde mesmo, área livre para a área verde, área não edificante, tá? Vêm os demais equipamentos comunitários. Só que o que que acontece? Ao invés de quebrar a destinação de uma área verde, às vezes o poder público quebra a destinação de uma área de equipamento comunitário, porque tem outras áreas. Por exemplo, se num bairro lá no Gameleira 2 tem uma área destinada à escola de ensino fundamental, tá? Só que no Gameleira 1 também tem e no Gameleira 1 implantou a escola de ensino fundamental e a zona de expansão urbana não tende a crescer depois do Instituto Federal, isso é uma situação hipotética, tá, gente? Tende a não crescer depois do Instituto Federal Goiânia por algum tipo de fragilidade ambiental, então não necessariamente vai haver um crescimento da cidade pós Gameleira 2, então talvez não demandaria a área do ensino fundamental ali. As crianças daquele bairro poderiam ser relocadas para o Gameleira 1, por exemplo, isso é uma situação hipotética, tá? Aí, nesse caso, o poder público, vamos supor, que ele queira adquirir uma área que eu falei lá atrás, aquele direito lá de preempção, né, de adquirir uma área para ser área verde, o poder público pode fazer uma permuta, transferência do direito de construir, ele adquire uma área verde em um outro lugar e dá essa área que seria uma escola e que não faz sentido talvez ter uma escola ali, tá? Para a pessoa que tem uma área equivalente. Então, é mais nesse sentido e tudo também tem que passar pela aprovação, por decreto. Bom, eu acho que a sua fala já respondeu a pergunta da Patrícia aqui no chat, né, que ela perguntou depois que a área verde é criada, ela pode ser desfeita? Eu acho que você foi bem bem clara contra isso, né? Não é desfeita, ela pode, Patrícia, ser transformada em um tipo de, algum tipo de outra área mais restritiva, por exemplo, uma área verde que só está lá como área verde, ela pode ser transformada num parque municipal, tá? Por exemplo, Goiânia já cria alguns loteamentos com essa exigência, que a área verde já seja o parque e que o empreendedor, o dono daquele loteamento, já entregue uma infraestrutura mínima daquele parque para áreas mais sensíveis que tenham, que tenham que pagar, por exemplo, uma, uma compensação ambiental, por exemplo. Então, o próprio poder público, ele já, já faz essa exigência, ó, essa área verde já vai ser um parque e você já vai me entregar o parque com a infraestrutura, loteador. Aí, ela vai ter uma destinação, digamos, até melhor do que ser só uma área verde que, às vezes, vai ficar lá marginalizada, muitas vezes, sem nenhum tipo de infraestrutura ou sem nenhum tipo de manutenção de combate a incêndio, por exemplo. Acho que o Murilo está com a mão levantada. Murilo, pode ficar à vontade. Bom dia, professor Alessandro. Está dando certo aí? Está, só parece que a sua imagem está congelada, mas, ó, está tão frio aí que até a sua imagem congelou, Murilo? Você vê. Aqui em Goiânia está bem frio mesmo. Bom dia, professor Mariana, adorei a palestra. Eu acho que preservar áreas verdes é de extrema importância. A gente vê cada vez mais a destruição e pouco de preservação. Eu acho interessante a senhora comentar sobre o plano diretor daqui de Goiânia, que teoricamente é mais restritivo, né? Porque ele coloca, enquadra toda a área verde como unidade de conservação. E eu gostei do exemplo do Parque Flamboyant, que é um exemplo bem, digamos, didático em relação a tudo que está, que pode ser meio que certo e errado ao mesmo tempo. tem um impacto muito grande aqueles prédios lá que muitas vezes as áreas de sustentação do próprio prédio chegam ao lençol freático. E para não ter inundação do próprio prédio, eles fazem o bombeamento dessa água para dentro do próprio Parque Flamboyant. eu queria que a senhora comentasse sobre esse problema que teve lá. Eu sei que a senhora saiu em 2011, mas provavelmente não tinha esse problema tão grave como é hoje lá. Eu frequento vários parques da cidade e gosto sempre de adentrar e tentar entender como que funciona a drenagem das áreas e tudo mais. No Parque Flamboyant é muito grave essa questão do bombeamento de água. Inclusive, tem muita água que corre pela rua. Esse novo plano diretor, ele comenta sobre esse tipo de situação, eles vão fazer alguma compensação em relação, por exemplo, ao Parque Flamboyant. Queria que a senhora falasse sobre isso. Morilo. Obrigado pela palestra. Obrigada eu, Morilo, pela oportunidade de compartilhar um pouco aqui com vocês. Então, quando começou a implantação do Parque Flamboyant, a gente não tinha uma legislação tão restritiva lá no entorno do parque. E aí, essa situação que você falou, que é o rebaixamento definitivo de lençol freático, ele foi implantado aos montes no entorno do parque. E isso, inclusive, compromete, igual você falou, na época de chuva há o bombeamento, só que na época de seca, a situação do lago já ficou crítica várias vezes, a tendência é piorar. Porque com esse bombeamento, geralmente tem a saturação do lençol freático na época de chuva. Só que, devido ao processo de impermeabilização, de ocupação do espaço ali no entorno do parque, a tendência é que um dia esse lençol freático não nem sature mais. E isso pode, inclusive, comprometer a nascente que tem ali dentro do parque. Então, o que acontece? Eu não, essa parte de drenagem urbana, inclusive, a época que eu estava à frente das áreas verdes, ficava com uma colega minha que, inclusive, foi quem me motivou a fazer mestrado e, consequentemente, doutorado, a professora Carla, lá da UFG. Ela era gerente de drenagem. Então, eu me lembro que as discussões começaram e foi muito difícil, mas veio a legislação a necessidade de proibir o rebaixamento definitivo do lençol freático. Em Goiânia, foi proibido, só que foi proibido depois que já tinha feito uma quantidade muito grande de estrago aí em volta desse parque. Então, para poder sustentar prédios com duas, três garagens por apartamento, você precisava de um, dois subsolos ali. E isso foi muito mal planejado, porque, Murilo, o dinheiro dos prédios do entorno é quem gerou praticamente toda a verba de implantação do parque, através de compensação ambiental. Só que os estudos foram, digamos assim, bem nas coxas, bem para, assim, não levaram em consideração a situação futura do lençol freático ali. Obrigado, professora. Adorei. Legal. Obrigado pela pergunta, Murilo. Mariana, o Cauê, ele colocou aqui no chat, aqui, ó. Parabenizar pelo conteúdo da palestra. Como o Alessandro disse, esses temas tem de, esses temas de âmbito legal e burocrático é fundamental para forçar o acadêmico a sair da zona de conforto e compreender que no futuro ele precisará desse conhecimento, seja para o mercado de trabalho ou para a pesquisa. Uma pergunta, existe alguma padronização ou legislação para definir, para definição sobre a arborização urbana ou apenas através do plano diretor de cada município? Ótima pergunta. Infelizmente, é através do plano diretor de cada município. O máximo que a gente tem, alguns pontos, algumas situações pontuais na lei dos crimes ambientais, mas assim, a questão da arborização urbana, você tem que ter o seu próprio plano, se você quer ter um planejamento mais detalhado, seu próprio plano diretor de arborização e se não tiver um plano diretor de arborização, você tem que criar normativas, porque a arborização urbana é algo também que esbarra em um viés burocrático danado, porque a arborização urbana, ela tem o conflito com a fiação aérea e a distribuição de energia e aí, constantemente, tem a questão das podas de manutenção, da prevenção de risco, é um fator legal, autorizado por força de lei, essa intervenção em arborização urbana, só que, infelizmente, não tem uma norma específica, eu me lembro, isso aí, lá em Goiânia também foi outro problema que a gente enfrentou, porque as empresas que prestavam serviço para a concessionária de energia, que na época era a CELG, que a gente pensava que não pudesse ter nada, pior que ela, mas acabou tendo, a época, essa situação, ela gerava uma série de transtornos, porque as empresas, elas têm que ter um responsável técnico, a legislação estabelece isso, as normas regulamentadoras, aliás, que tem que ter um responsável técnico para acompanhar as equipes de manutenção da arborização urbana, por exemplo, no que diz respeito à poda, tá? E aí, o que a gente fazia? Quando começava a ter muita denúncia, o bom é que Goiânia tem essa cultura da denúncia, tá? Eu que o diga, que eu acho que eu traumatizei com o órgão ambiental de tanta denúncia que a gente recebia na época. Ah, então podano, a CELG tá podano, a empresa terceirizada tá podando, acabou com a árvore da minha porta da minha casa, e realmente, eram mutilações horrendas. O que a gente começou a fazer? Autuar. O órgão ambiental, ele tem que ser ativo nesse sentido também, mas ele tem que ter a denúncia da sociedade para ele despertar isso, para ele ter esse feeling, né? E despertar. Como a população sempre denunciava em relação à manutenção irregular, a prefeitura começou a fiscalizar essas empresas, e a gente fazia verdadeiras ações de fiscalização, gente, hoje nós vamos pegar todas as equipes, porque eles tinham que informar quais eram os bairros que eles estavam fazendo a manutenção. Chegava lá, nenhuma equipe estava com o responsável técnico acompanhando a poda, tá? E aí eles eram multados, e depois, através de mecanismos legais que o jurídico fazia, a gente convertia a multa em um treinamento que a própria CELG pagava para todas as equipes em relação à arborização urbana. Então, é o Cauê, né? Cauê, o que a gente fazia nesse sentido de manutenção, tá? Não da parte de planejamento em si. A gente fazia com que esses mecanismos ocorressem de treinamento a partir de algum representante da ISBAL, da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Então, a Prefeitura impelia o órgão, a concessionária de energia a montar esses treinamentos ali com base nas orientações da ISBAL e não de uma legislação federal, infelizmente. Eram normas, né? Cada município tem que ter tanto a sua norma para planejar quanto para executar. Eu dei mais exemplo aqui da execução, mas o planejamento também requer aí normas específicas municipais. Ok. Tainara, fica à vontade. Bom dia, gente. Dá para escutar meu áudio? Sim. Bom dia. Obrigada, professora Mariana, pelas informações. É só um comentário que eu queria fazer a partir da sua fala, né? Que eu sou de Brasília e Brasília não tem tantos parques quanto Goiânia ou quanto os outros municípios aqui do Goiás. E sobre essa questão das pessoas podarem simplesmente as árvores na frente das casas, lá é muito comum. O pessoal não gosta, né? Porque fala que faz sujeira, etc. Então, assim, realmente não tem uma fiscalização, não tem pessoas acompanhando. E aqui em Goiânia tem muito isso, né? Tem essa questão das pessoas serem mais conscientes à importância de urbanização, não só em questão da biodiversidade em si, mas em questão também da qualidade de vida de todo mundo, né? É isso. Mas eu vejo aqui mais em Goiânia as pessoas preservando mais do que outros lugares que eu já conheço, por exemplo. Tá, Inara, mas é bem isso mesmo. Sua consideração realmente faz sentido por essa questão que eu falei em relação à cultura da denúncia é impressionante a consciência do cidadão goianiense em relação a essa questão de arborização. Eu me lembro que o telefone tocava sem parar e sempre tinha alguma denúncia de, ah, meu vizinho tá podando a árvore dele, eu não quero que ele pode, ou ele tá podando a minha árvore, e realmente essa situação. Aí o município de Goiânia, ele tinha na sua própria legislação a proibição da poda, então a própria lei dos crimes ambientais ela fala que é proibido podar, cortar, danificar exemplares da arborização urbana. Se aquele município ele tem arborização urbana, ele tem que ter um órgão de planejamento e um órgão executor ou os dois em um só. No caso de Goiânia, talvez a facilidade veio nesse sentido, porque o órgão de planejamento é um, então ele faz ações educativas, tá, e o órgão de execução é outro. Então, por exemplo, se você quer podar uma árvore na porta da sua casa, se alguém te denunciar em Goiânia, você vai ser multado, mas você pode abrir um processo, o seu processo vai pro órgão de planejamento, o órgão de planejamento, ele vai fazer uma avaliação, uma vistoria, ele vai recomendar ou a poda ou a substituição da árvore, e aí esse processo vai pro órgão executor, que é o órgão que vai lá fazer essa poda ou essa retirada, essa substituição dessa árvore. Outra coisa que Goiânia tem, a lei do habite-se, então, pra cada loteamento novo, olha só como amarrou as coisas, cada loteamento novo, tá, ele, quando ele é registrado, lá em cartório, enfim, e quando um lote é vendido, ele só vai poder ser habitado, aquele lote, quando ele passar o proprietário da área, passar pela prefeitura, tiver seu alvará de construção, então, pra ele construir, ele tem que ter alvará de construção, seguir as normas, as recomendações de área permeável que tem que deixar naquele bairro, e aí, por fim, terminou de construir, ele vai requerer o abitse, o abitse é uma pistoria da prefeitura pra verificar se tá tudo de acordo, né, com as normas, tanto de engenharia, quanto normas ambientais, e esse abitse, em Goiânia, é amarrado à arborização urbana, o abitse só é liberado, tá, depois de uma vistoria da arborização urbana do município, então, se aquela calçada couber duas mudas de árvore, de acordo com os critérios do plano diretor de arborização, o técnico do órgão ambiental vai indicar essas duas mudas, e aí, o bom é que ele já vai indicar, ou de acordo com o projeto de arborização daquele loteamento, se for loteamento novo, né, agora, se for um antigo, geralmente, o técnico já indica a espécie adequada, e esse técnico, ele vai avaliar os critérios daquela calçada, então, ele vai avaliar, por exemplo, a largura da calçada, se tem equipamentos públicos, como fiação aérea, distribuição de energia, e vai indicar uma espécie adequada para aquele local, então, isso já evita transtornos futuros. é interessante isso que você falou, Mariana, porque, né, tem vários casos aí, né, que a pessoa vai lá na calçada e planta jamelão, goiaba, pé-de-manga, manguba, ficus, e depois se arrepende e quer tirar, e não é dessa forma, né? É, não é tão simples, porque para substituir a vegetação urbana, né, ela tem que estar comprometida, ou ela tem que estar comprometendo a infraestrutura daquele local, ou tem que estar com o ciclo biológico comprometido, ou tem que estar comprometendo a integridade física das pessoas que habitam aquele local, não é tão simples assim, né, substituir, porque ele passou, a árvore passou a se tornar um patrimônio público a partir do momento, ah, mas fui eu que plantei, mas plantou na calçada, agora ela é um patrimônio público. É, o que eu vejo é muitas pessoas fazendo essa, tentando fazer essa substituição, né, tem uma árvore lá, ela já chegou, tinha um certo tipo, aí ela quer trocar, e aí faz sem essa supervisão e tudo, eu acho que teria que ter uma também. Sim, por isso que é importante a avaliação do órgão ambiental, e por isso que esses órgãos ambientais precisam estar estruturados com profissionais capacitados. Obrigada, professora, obrigada, Alessandro. De nada, então, acho que essa fala foi interessante, né, Mariana, a questão de profissionais capacitados, né, e isso reforça a importância dessas palestras, da gente estar promovendo o debate, eu acho que isso é extremamente importante. Mariana, eu tenho duas perguntas, até pra gente não delungar muito mais, eu sei que é questão de tempo aí e tal. a primeira pergunta é a seguinte, eu acredito que você deve ter acompanhado, né, acredito, eu sei que você acompanhou, nos últimos anos aí, vários municípios correndo pra criar unidades de conservação devido a pagamento do ICMS ecológico, né, aí, aí é uma curiosidade minha, realmente eu não sei, né, então por isso que eu tô te perguntando, as áreas verdes urbanas que são, no caso de Goiânia, né, enquadradas como unidade de conservação, elas entram na contabilização pra receber o ICMS ecológico do município? Então, no caso de Goiânia não entram, tá, o Goiânia já já percebeu que essa própria legislação municipal dela foi um tiro no pé e que não tem como eu considerar, por exemplo, o Parque Flamboyant como um parque natural municipal, tá, embora ele seja um parque municipal, ele não é um parque natural municipal que é a categoria que o SNUC prevê lá pra, pra essas unidades de conservação. Foi uma pergunta excelente, Alessandro, porque a questão do ICMS ecológico muitas vezes é assim, um tiro que vai sair pela culatra em alguns municípios, sabe, porque assim, o município ficou desesperado pra criar uma unidade de conservação pra ganhar um pedacinho lá do ICMS ecológico, né, daquela arrecadação sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, tá, gente, pra quem não conhece. Então esse dinheiro saia praticamente todo, né, do município, ficava quase nada ali, e uma possibilidade de ficar com um pouco desse dinheiro circulando nesse município é atender alguns critérios ambientais, dentre eles saneamento, aterro sanitário, educação ambiental, né, e unidades de conservação, ter uma unidade de conservação. Com base nisso, pra facilitar a vida dos municípios, o Estado, ele criou, através de um decreto, o decreto do ICMS ecológico, ele criou uma categoria que não existe na lei federal, que é a categoria de orto florestal, tá, e aí o Estado de Goiás, cada Estado, é importante saber, cada Estado tem sua própria legislação de ICMS ecológico, assim como cada Estado tem seu próprio sistema estadual de unidade de conservação, e o orto, ele não estava nem na categoria do sistema estadual de unidade de conservação, nem do sistema nacional de unidade de conservação, tá, então, assim, por enquanto, o Estado está aceitando a categoria que ele criou fora do SEUC, fora do sistema estadual de UCES, tá, a gente não sabe até quando, tá, e o Verde tem um orto florestal, é, mas o fato é que quando se cria essa unidade de conservação, sendo orto ou não sendo orto, pode ser, por exemplo, o que o Alessandro falou, eu posso pegar uma área verde que seja representativa, lembrando, para criar uma unidade de conservação não é tão simples, foi o final da minha fala lá na palestra, eu tenho que ter audiência pública, eu tenho que ter estudos técnicos que vão embasar aquela área ser uma unidade de conservação, é perfeitamente viável que dependendo da área verde do município, ela possa ser sim uma unidade de conservação, mas tem que passar por essa tramitação, passou por essa tramitação e ela se tornou uma unidade de conservação, perfeito, ela vai se enquadrar no ICMS ecológico, só que aí entra o tiro no pé que eu falei, cuidado com a quantidade de áreas que vão ser unidade de conservação, porque aí o município, por que que hoje Goiânia está assim arregando para, em relação às áreas serem unidades de conservação? Porque tem que ter plano de manejo em todas as áreas, porque tem que ter zona de amortecimento em todas as áreas, com exceção da APA e da RPPN, todas precisam ter zona de amortecimento, tendo zona de amortecimento, tem critérios de uso e ocupação nessas zonas de amortecimento mais restritos, muitas vezes tem que ter compensação ambiental, tá? Eu me lembro, por exemplo, Goiânia, quando a gente, inclusive, a pergunta do Murilo, né, que me fez remeter à professora Carla, lá da UFG, a gente trabalhou junto numa tentativa de estabelecer uma zona de amortecimento, que foi uma obrigatoriedade que o Ministério Público impôs à época para o órgão ambiental, e a gente não, então vamos colocar um critério de pelo menos 500 metros, o município inteiro se tornou unidade de conservação, então a gente, através de uma portaria, a gente criou uma zona de amortecimento de no mínimo 300 metros, podendo ser alterada de acordo com as fragilidades ambientais daquelas áreas verdes que o plano diretor considerava até então unidade de conservação. Eu não sei como está a redação do plano diretor que vai passar por aprovação, tá? Mas eu acredito que essa, porque isso gera uma discussão em relação a esse conflito de área verde, unidade de conservação lá, gera uma discussão que a gente, a equipe técnica sempre tinha em mente que estava errado, eu acredito que a equipe técnica que esteja lá atualmente tenha dado esse suporte para fazer essas correções aí, tá? Mas perfeitamente, uma área verde pode sim se tornar uma unidade de conservação e atender os critérios do ICMS ecológico, desde que, tenham os estudos lá que embasem isso, desde que tenha as audiências públicas, desde que tenha seu plano de manejo em até cinco anos, desde que tenha a zona de amortecimento, enfim. Bom, legal. Eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta, até porque a gente está dando aqui, na verdade, nós passamos alguns minutos aqui do nosso horário estabelecido. o Marley levantou a mão, enquanto ele faz a pergunta, eu gostaria de convidar as pessoas para ligarem as câmeras, para a gente fazer aquele nosso registro, tirar o print, postar nas redes sociais, marcar vocês, enfim. O Marley, fica à vontade. Beleza, obrigado, professor Alessandro. Bom dia, professora Mariana, satisfação assistir a sua fala hoje. Professora Mariana, você comentou várias vezes sobre a questão da ação das prefeituras, do que diz respeito à urbanização. Ou eu entendi errado, ou meio que cada prefeitura tem todo, tem o aval para lidar com a questão da urbanização, do modo que ela entender bem, não tem uma legislação que realmente obrigue ou realmente direcione essas ações? Eu estou perguntando isso porque eu sou de Caiapônia, me desculpe se eu não apresentei, sou o Marley, sou aluno do TPG Bio, do programa de biodiversidade e conservação. Aqui na minha cidade, parece que assim, a arborização da cidade, a arborização natural daqui, natural não, que foi projetada tem mais de 30 anos. De lá para cá, parece que os prefeitos odeiam árvores, então assim, foi tirando o que pôde tirar e não replantaram. Então assim, não tem uma ação mais efetiva ou que a população possa cobrar de modo mais pontual? Obrigado. O Marley, infelizmente, não tem nenhum mecanismo legal para cobrar isso, tem um mecanismo de consciência da sociedade para cobrar isso da gestão pública. Então assim, o que acontece? Os planos diretores, acho que, salvo engano, um dos primeiros de arborização urbana foi o de Porto Alegre. Então, quando você cria um plano diretor, aquilo se torna uma lei municipal, de alguma forma. É algo extremamente, vamos colocar aí, detalhado, é algo extremamente singular a arborização de um município. Eu não posso criar uma legislação específica, por exemplo, para arborização urbana, sendo que as particularidades de Caiapônia são totalmente diferentes das particularidades, por exemplo, de Manaus. Então, nesse sentido, começaram a surgir os planos diretores de arborização urbana, assim como a gente, a gente não tem uma política nacional de arborização urbana. Por exemplo, a gente tem hoje os planos diretores de resíduos sólidos, a gente tem os planos diretores de determinadas temáticas ambientais, porque cada realidade de cada município, ela é muito específica, ela é muito particular. Então, o que a população pode fazer é cobrar essa pauta, um plano diretor de arborização. E por que, você falou uma coisa interessante, Marley, muitas vezes, os prefeitos querem, às vezes, não ter a arborização urbana, porque a arborização, quando ela gera, conforme eu falei, eu plantei uma árvore na minha calçada, a calçada é pública, a árvore se tornou um bem público. E aí, se essa árvore cai, o que acontece? Prejuízos vão acontecer. Quem tem que arcar com isso? O poder público. Então, nesse sentido, para alguns municípios, a gente vê, Goiânia é uma cidade extremamente arborizada, mas ventou, principalmente, essa arborização antiga, pá, caiu, né? A árvore cai, uma atrás da outra, a gente vê nos noticiários, nos jornais, e a cada uma dessa árvore que caiu, vai ser aberto a um processo de ressarcimento de terceiros. Isso é um transtorno, tá? Só que os municípios também não sabem que dentro desse processo de ressarcimento de terceiros, a legislação, ela, por exemplo, o seguro, a lei que embaseia os seguros, os ressarcimento, o código de processo civil, por exemplo, aquilo que é fenômeno da natureza, eu não tenho como ressarcir, tá? Então, se alguém abrir um processo, às vezes eles, ah, não vou arborizar, porque se cair a árvore, a culpa vai ser minha, mas se a árvore cair por conta de uma ventania, e ela não estiver doente, ela passar por uma perícia, por uma análise, ele de um profissional, tá? E esse profissional falar, não, a árvore estava perfeita, foi ocasionada por queda de fenômeno da natureza, a prefeitura não tem que pagar esse ressarcimento, assim como um seguro de veículo, geralmente não cobre fenômenos da natureza. Entendi, obrigado. Só mais uma, é que inclusive teve um prefeito aqui que, não satisfeito, ele tirou todas as árvores das praças, porque disse que sombra, praça, é pra gente preguiçosa, então tirou todas as árvores das praças, tá lá, as praças tem os bancos, ninguém senta durante o dia, e só uma praça sobreviveu com as árvores, eu não sei como, mas assim, as outras não tem árvore, o máximo é um coqueiro, alguma coisa assim, então assim, durante o dia ninguém usa as praças. Eu vou me controlar aqui pra não falar uma palavrão, mas a vontade era essa. Mas o Marley, ele não pode retirar, assim, ele não pode determinar que a prefeitura retire as árvores saudáveis. Se ele não tiver, por exemplo, tem que ter uma justificativa, eu falo durante esse período meu de experiência na prefeitura de Goiânia, sabe, ligava o motosserra da prefeitura, tava lá, a Mariana no Ministério Público na frente de um dos promotores de meio ambiente pra tentar justificar aquilo. Então, por exemplo, limpeza das leocenas nos parques, a gente tinha justificativa porque tanto a resolução CONAMA quanto o Código Florestal sempre preveu que a gente pode fazer intervenção nas áreas de preservação se for pra erradicação de controle de contaminantes biológicos, que era o caso da leocena. Então, a gente fazia um laudo antes, a gente deixava tudo lá, na hora que chovia, assim, a reportagem em cima ou chovia de intimação pro Ministério Público, tava lá o laudo, olha, tá fazendo limpeza de leocena, espécie contaminante biológica com base nisso, nisso, nisso e tal, em tal e tal local. Ou, por exemplo, numa praça ou em um bairro, olha, tem um processo tal, foi avaliado pelo biólogo ou pelo agrônomo ou pelo engenheiro florestal tal, tá? Foi avaliado, constatou-se que o ciclo biológico estava comprometido, por isso essa árvore está sendo substituída, porque senão entra lá na lei dos crimes ambientais, rodar, cortar, danificar, maltratar qualquer exemplar da arborização urbana, de logradouros públicos, é crime contra a flora. Desculpa, fauna não, flora. Obrigado, Mariana, obrigado, Alessandro. Pessoal, então vamos lá tirar aquele retrato, se vocês puderem ligar aí, quem tiver disponibilidade, por favor, vai no 3, hein? Então prepara aí o sorriso, 1, 2, 3, 3, deixa eu só testar aqui para ver se deu certo, conforme a gente faz outra. Um pouquinho de paciência, gente, meu computador ele está meio lento, eu falo que ele está muito lento. Perfeito, pessoal. Eu, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos, agradeço mais uma vez a disponibilidade, né, da Mariana em vir aqui falar com a gente, né, e semana que vem nós teremos mais uma palestra que será proferida pela professora Daniela Melo lá da Universidade Federal de Goiás e que vai falar sobre os estudos mutagênicos aplicados à conservação da biodiversidade, né, então acompanha aí nas nossas redes sociais e que a gente vai atualizando. Quem ainda não fez, né, para a emissão dos certificados, por favor, coloque no chat aí o nome e o e-mail, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a gravação e mais uma vez obrigado, fica corretando os dados daqueles que ainda não enviaram. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês, até mais. Obrigado, até mais. Obrigado, galera. Tudo de bom pra vocês. eu vou encerrar aqui, Obrigado.